Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês de casa. Mais uma vez aqui é uma honra estar aí na sua casa, tanto eu, o Rebouso do Marcio, nosso convidado. Estamos aqui hoje recebendo Carmelo Neto, uma personalidade política aqui do Estado do Ceará. Um jovem, eu diria assim, um garoto, com todo respeito, um jovem para nós, um garoto, de apenas 19 anos, fazendo a diferença aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Ele é vereador de Fortaleza, conselheiro nacional da juventude do governo Bolsonaro, foi eleito com 8.527 votos, nascido em Fortaleza e é noivo, vai se casar ainda. É muito novo. Prazer em receber aqui, Carmelo. Prazer todo meu, Marcio, em cumprimentar o Márcio Rebouso, agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar pelo programa, estamos à disposição. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Rebouso, suas considerações e as suas perguntas, por favor. É um prazer, né? Aliás, deixa eu te fazer um comentário. Rebouso, como é bom ter você aqui conosco. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. É muito bom podermos receber o sangue novo na política, né? O vereador, na história da Câmara Municipal de Fortaleza, eleito mais novo, né? 19 anos apenas. Mas não é um novato, né? Porque desde os 13 anos que milita, desde os 13 anos que defende aí os seus ideais, exercendo o que a Constituição garante, né? A livre manifestação do pensamento. E eu quero iniciar com o Carmelo já perguntando o seguinte, vereador. Há pouco tempo, o líder do seu partido, né? Que é o também vereador, também vereador... Pois, deputado Ronaldo Martins. Ronaldo Martins. Que estava em negociação com bases da Prefeitura, do Partido do Prefeito, e estava em negociações políticas no sentido de alinhar pensamentos. E, na época, você chegou a dizer que sairia do partido se isso acontecesse. Nos esclareça melhor o que aconteceu. Perfeito. Vamos lá. O que aconteceu foi uma articulação a nível nacional do PDT com o presidente nacional do Republicano, o deputado Marcos Pereira. Um diálogo quanto a uma aproximação do meu partido aqui no estado do Ceará com o governo do Camilo e com o governo do Sarta a nível municipal. O presidente estadual, ex-deputado Ronaldo Martins, vereador, meu colega, ele sempre... não era, enfim, a vontade dele ir para o lado de lá. Mas, como ele é muito ligado ao partido, historicamente ligado ao partido, se o partido fosse, ele teria que aceitar a adesão do partido. Não é o meu caso. Eu me elegi fazendo oposição e vou ficar assim até o final. Por quê? Porque tem princípio, tem um valor, e eu não vou mudar a minha orientação, mudar aquilo que eu acredito se o meu partido for para o lado A ou for para o lado B. Então, na mesma hora, eu falei, Ronaldo, se for para o lado de lá, eu não vou ter como acompanhar, vou ter que sair do partido. E aí a imprensa repercutiu isso. O que aconteceu foi que a Daiane, esposa do deputado federal, Capitão Wagner, que é pré-candidata, se filiou a Republicanos, está nos quadros dos Republicanos e o partido permanece na oposição. Fiquei muito feliz com isso, porque é um partido importante, que tem recurso, que tem tempo de televisão, que é comissado do lado de lá e que a gente tem que permanecer com o partido na oposição para fortalecer o nosso bloco. Márcio, então você quer dizer... Boa noite. Você quer dizer que, no caso do Ronaldo Martins, ele não teria um... Não partiu dele, né? Não partiu dele. Mas ele não teria uma firmeza de propósito em relação à mudança de partidos? Ou seja, a ideologia dele mudaria conforme a necessidade do partido? Você acha que ele não tem objetividade na questão do direito e esquerdo? Acho que não a ideologia dele, porque ele já foi do lado de lá, né? Ele foi secretário, enfim, veio para a oposição na eleição do Capitão e o partido a nível nacional estava conversando. Quanto ao Ronaldo, é melhor perguntar a ele, não a mim. É, porque eu digo assim, Rebouças, é interessante, nós que somos pastores, além de advogados, a gente percebe que existem pastores que estão em partidos de esquerda e até do lado, em partidos ligados ao Ciro Gomes, que outro dia falou que... E prender padres e pastores. Prender padres e pastores. Então, a gente não... Eu queria entender que tipo de pensamento leva um pastor a se filiar um partido com esse tipo de ideologia. E para deixar claro aqui para os nossos telespectadores, né? Quando o Márcio fala pastores que acabam em partidos de esquerda, a questão é a seguinte, a ideologia de esquerda é totalmente contrária à Bíblia. Isso é verdade. É oposto. É preto e branco. Exatamente. Daqui a pouco vamos dizer que eu sou racista, porque eu falei preto e branco. Porque está desse jeito, mimimi. Mas é como água e óleo. Não se mistura. Não se mistura por quê? Porque são diametralmente opostos. São progressistas, né? Mas nós vamos agora chamar... Não interromper, desculpe, mas eu tenho que interromper, porque nós vamos chamar o nosso patrocinador, Manteiga Tainá. A melhor manteiga que há, né, Márcio? É isso mesmo, a melhor manteiga que há. Hoje, nós vamos falar de uma revolução de mercado. No mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. É a única manteiga no Brasil, na América Latina, de origem vegetal e não animal. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades e para ter ômega 3. Me explica tudo aí sobre a manteiga, doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Essa manteiga também, ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. A manteiga tainá, ela tem uma propriedade muito particular, que ela não é passada pelo processamento artificial. Ou seja, ela não oxida tão rápido em temperatura ambiente. Ou seja, então ela pode ficar fora da geladeira. Falar que ela pode ficar um ano armazenada fora da geladeira, sem alteração nenhuma. Isso, porque ela não é sensível à oxidação ao ar. Eu diria que a manteiga tainá é um suplemento alimentar que você vai colocar no seu café da manhã. Sim, podemos dizer isso. Ela é livre de gorduras trans, de colesterol, de lactose. É essencial para veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose. Pessoas que têm alergia comumente. Então, realmente é um produto muito bom para esse público. Que, além de tudo, é uma manteiga muito saborosa. Então, nós estamos falando de uma manteiga vegana. Sim. É isso? Sim. Então, não percam. Agora, a próxima oportunidade já está em todas as redes do supermercado. Você chegou lá, procure a manteiga tainá. Você vai trazer para a sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fique ligado. Manteiga é? Tainá. É isso aí, tainá. É isso aí. Manteiga tainá, a melhor manteiga que há. Voltando então aqui com... Eu entendi bem essa questão. A questão é muito individual, vamos dizer. Muito pessoal. Não é nem questão de partido e nem questão de política. É questão de uma personalidade sua. Que você não abre mão independente de partido. É isso, né, Carlos? Mas, sério, agora eu queria só fazer um ponto. Porque na questão orgânica, você tem que ver, você fala de esquerda e direita, mas você pode observar que a agenda progressista é diametralmente contra o conservadorismo, que é o que o Bolsonaro prega, o que você prega, o que o partido de direita prega. Então, o que eu queria perceber, aí vamos esquecer o Ronaldo Martins, é a questão dessa ética que se fala. Que ética é essa? Que eu tenho uma agenda progressista muito bem clara, muito bem posta à sociedade, eles estão, inclusive, impondo goela abaixo muitas coisas e tem uma agenda conservadora que está reagindo, que está começando a aflorar. Como que pessoas ligadas que são conservadoras estão em partidos que são progressistas? Olha, eu acho que primeiro, interrompendo aqui, desculpa, eu acho que a população tem que entender o que é o conservadorismo. Porque a maioria da população brasileira, em especial aqui do estado do Ceará, é muito interessante isso, eu rodo muito o estado do Ceará, o Nordeste, a maioria do nosso povo é conservador, mas não sabe o que é. Aí se engana com o discurso de esquerda. Mas o que é o conservadorismo? Porque existe um marketing da esquerda que deturpa o que é o conservadorismo, que deturpa o que é ser de direita. Que chama de atraso e tudo isso. Por quê? Porque o conservadorismo quer preservar as instituições, seja ela política, os três poderes, quanto as instituições sociais, a família, a igreja, a escola. E a família é um pelo importantíssimo que a esquerda tenta destruir para romper essa barreira, porque uma família, uma sociedade que tem famílias consolidadas, famílias fortes, é uma sociedade forte. Agora, quando você destrói a família, você rompe essa barreira. E é o que a esquerda quer. Por isso que ela ataca tanto. Mas você não acha, Carmelo, que a sociedade, nós vivemos uma sociedade e é difícil. A sociedade é muito difícil de se entender. Acontece cada coisa maluca. Se atraso é um pedido, eu esqueci o nome dele, mas tem um filósofo aí que diz o seguinte, para ser normal nessa sociedade que nós vivemos aqui, você tem que ser louco. Então, você não acha que essa informação, essa questão do analfabetismo institucional está impregnado nas pessoas mais do interior, que não sabe compreender bem as coisas? Sabe o que é, se você perguntar para um cidadão, um cearense do interior, do campo, chegar para ele e perguntar, filho tem que respeitar pai e mãe? O que ele vai responder? Tem. Filho tem que respeitar pai e mãe, dá a benção todo dia, dá a benção para o filho. Então, assim, isso é a cultura nordestina, é a cultura cearense. E isso é uma cultura conservadora, que filho tem que respeitar pai e mãe, que o respeito entre as pessoas tem que existir, que tem que conservar aquilo que é bom para a formação, para a construção de uma sociedade. E a esquerda, o uso de um discurso fácil, que a esquerda fez pelos pobres. Mentira. O governo federal vai lançar em breve o programa que é o Novo Bolsa Família, que vai sair de um valor maior do que é o Hoje Bolsa Família. Hoje Bolsa Família, o valor médio é R$ 189. O Novo Bolsa Família vem com um valor que vai variar de R$ 250 a R$ 300, que vai atingir muito mais gente do que o Bolsa Família. O próprio auxílio emergencial, o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Vocês terem ideia, o Bolsa Família... Então, mas o povo não entende isso. Não entende. O Bolsa Família atinge o número X de pessoas... Porque eles indolaram, né? O auxílio 2X, o dobro de pessoas que atingem o Bolsa Família. Ou seja, o discurso fácil da esquerda tem que acabar. Isso tudo é uma verba que a direita, o Bolsonaro, o governo federal está tirando da roubarreira. Isso. Não foi falindo o país. Não foi gastando o que não tem. O governo federal, por exemplo, vou dar um exemplo aqui... Isso eu concordo com você. Para dar o 13º do Bolsa Família. Vocês lembram do 13º do Bolsa Família? Sabe como foi que o governo federal pagou? Fazendo uma medida provisória de combate à fraude no INSS. Você achou aposentadoria até de animal. Combateu fraude, economizou de... Na verdade... Não, peraí, peraí, deixa eu entender, peraí. Vamos dar uma pausa. Mas que é aposentadoria de animal? Como assim? Não entendi. Tinha lá cadastrado no INSS animal, recebendo aposentadoria. De fundo, animal. Gato, cachorro. Não, tudo bem, mas como? Não tem cachorro. Não tem cachorro. Amarion, 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 por exemplo. Amarion, Amarion, você está com brincadeira. Amarion, você está com brincadeira. Você está com brincadeira. Pode ser, né? Vou cadastrar, vou cadastrar. Fala os monstros. Fala os monstros. Fala os monstros. Gente, por exemplo, que não existia, estava o CPF1, o dado de hoje, o dado de hoje. Seria ironia, que fosse verdade, né? E tinha muita fraude, principalmente fraude na aposentadoria rural. Gente que não tinha trabalhado no campo, na área rural, e se aposentava, né? Você é advogado, sabe disso. Eu defendi muito a reforma da Previdência, participei de diversos debates no interior e me confrontei muito com pessoas ligadas a sindicatos rurais que diziam que não tinha fraude. Mas, ao bem da verdade, o que a gente sabe que existe é advogados que instruem pessoas, advogados, enfim, sabe que é especialistas nisso, que instruem pessoas no campo a fraudar a aposentadoria rural para se aposentar. Isso eu vi. Eu conversei com pessoas dizendo, eu tenho, na minha fazenda tem gente que chegava lá e dizia, eu quero me aposentar. Como é que eu faço para dizer que trabalhei aqui? Então, isso é uma realidade. É uma realidade que a gente tem que combater e está sendo combatido pelo governo do presidente Bolsonaro e, graças a isso, dando a possibilidade de ter DSTC de Bolsa Família, um programa de transferência de renda com valor maior e o PT, por que o PT não dava mais? Porque roubaram tudo. Na verdade, você me deu um gancho aqui que eu me lembrei de algo, eu quero só falar uma coisa antes. O governo Bolsonaro só conseguiu pagar esse auxílio emergencial porque as estatais pararam de dever, de ter déficit e ter um lucro. Um lucro fantástico, foi por isso que ele conseguiu. Mas já que você falou em Previdência, vereador Carmelo, eu lembrei aqui que teve há pouco tempo o prefeito Sarto mandou para a Câmara dos Vereadores a reforma na Previdência Municipal de Fortaleza. E pelo que eu sei, se eu não me engano, você votou favorável ao que o vereador Sarto mandou. Por que você votou favorável, por que você viu de bom nisso, você sendo oposição e aqui ele parabeniza, independente de partido, ser oposição, porque a gente viu que tem muita coisa errada aí. Por que você votou favorável, por que isso beneficia o servidor público e o aposentado, o inativo da Prefeitura Municipal de Fortaleza? Mas Carmelo, só um minutinho, antes de você entrar nesse questionamento do Rebouça, nós vamos chamar a faculdade maciça do Baturité do nosso amigo professor... Professor Edilson, aquele abraço, a FMB, a melhor faculdade do estado do Ceará. Presta atenção, e ela está no mundo todo, viu? É boa mesmo, viu? Essa aí eu conheço, é uma tese também. É isso aí, vai. Às vezes, as tempestades surgem para nos provar o quão podemos ser fortes. Nossos projetos jamais poderão ser esquecidos por conta dos desafios que a vida nos proporciona. Mas se o assunto é conhecimento, a FMB é sua parceira na busca dos seus sonhos. Processo Seletivo 2021.2 FMB para os cursos de Administração, Contábeis, Direito, Pedagogia, RH, Serviço Social e Teologia. Todos com desconto de 55% até o final do curso. Saiba mais acessando nossas redes sociais. Faculdade do Maciço de Baturité, seu sonho ao seu alcance. Voltando aqui, Carmelo, nós queremos saber, então, por que você votou a favor dessa emenda? É uma emenda, né? Proposta de reforma da Previdência, né? Perfeito. Essa pergunta aí, ela é muito boa. Eu, historicamente, desde a reforma da Previdência, do ex-governo, do ex-presidente Michel Temer, eu já apoiava e já defendia. Por quê? Porque nós temos hoje um sistema previdenciário que é um pacto geracional. Quem trabalha paga de quem está aposentado. Então, a partir do modo que as pessoas estão trabalhando, tem menos pessoas trabalhando, e tem muita gente se aposentando e vivendo mais, ou seja, recebendo mais tempo e contribuindo menos, porque tem pouca gente trabalhando, tem menos gente trabalhando, as pessoas estão tendo menos filhos. É necessário que tenha uma adequação previdenciária. Então, por entender isso, eu sempre apoiei uma reforma da Previdência. Quando é que a gente vai deixar de ter essa preocupação, esse debate? Quando a gente tiver um modelo previdenciário diferente, como, por exemplo, o modelo de capitalização, que a pessoa paga, o dinheiro rende e quando ela se aposenta, ela pega aquele dinheiro e se aposenta com aquele valor. Aí a gente vai deixar de ter, porque o problematário não vai mais existir. O mesmo esquema do privado, né? Mesmo esquema do privado. Mas por que eu votei a favor? A reforma da Previdência Federal, que foi aprovada em 2019, que foi enviada pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, que eu defendi, rodei o Ceará para defender, essa proposta, ela pede que estados e municípios se adequem ao texto federal. E a proposta do prefeito era uma adequação da lei federal aqui ao município de Fortaleza. Da mesma forma que nós temos a MP, que virou lei da liberdade econômica, que desburocratizou, que facilitou vários serviços. E eu tenho na Câmara Municipal um projeto que é a lei da medida provisória de liberdade econômica federal aplicando aqui em Fortaleza. Ou seja, recepcionando mais uma lei federal aqui no município de Fortaleza. Então a reforma da Previdência foi nada mais nada menos do que uma recepção da reforma da Previdência aprovada em federal aqui no município. E eu, por coerência, não poderia deixar de votar a favor. Por coerência. Por quê? Porque tem que ter uma reforma da Previdência. Qualquer prefeito que estivesse lá sentado teria que fazer. Se fosse o capitão, ele teria que fazer uma reforma da Previdência. E na campanha ele disse que teria que fazer. Se fosse a Luiziane, a gente ia ver os vereadores do PT, que tanto falaram contra a reforma, a gente ia ver eles votando a favor e defendendo a reforma da Previdência. Assim como Camilo Santana fez a reforma da Previdência e os deputados do PT na Assembleia votaram a favor e defenderam a reforma da Previdência. Eu entendo essa argumentação, vereador, de que tem que haver uma reforma, apesar de ter renomados previdenciaristas, porque como falou aqui, tem advogado, isso é exceção. Bandido tem toda a profissão. Tem toda a profissão. Isso é uma exceção. Nós temos renomados previdenciaristas, advogados previdenciaristas, que provam por A mais B. Eu não vou longe, doutor de Brito Machado. Que disse que não tem nem déficit. Que não tem nem déficit. Doutor de Brito Machado é um cearense, renomado nacionalmente, internacionalmente, em direito previdenciário. Uma personalidade jurídica. Uma personalidade jurídica. E ele é doutrinador, escritor de livros jurídicos sobre direito previdenciário. E ele mostra por A mais B que não existe déficit da Previdência. Certo? Não vou entrar nesse mérito agora. O que eu não concordei com essa modificação da Previdência Social da Prefeitura de Fortaleza foi a retirada de um abono. Eu queria que você nos esclarecesse se teve realmente isso. De um abono que garantia que o inativo continuasse recebendo o mesmo valor do ativo daquele que está trabalhando. Teve isso? Na verdade, o que foi discutido era a retirada do anoênio. Teve também outro benefício lá que estavam discutindo a retirada e que acabou não sendo retirada. E o que ficou proposto seria uma adequação por tempo. Seis meses, seis meses, seis meses. Não exatamente o tempo de seis meses, mas ficou adequado que iria diminuindo de acordo com o tempo que seria ainda acordado. Então, assim, esse ponto específico, vou até pedir para a equipe se tiver esse dado específico. Esse aqui realmente é um texto muito complexo, muito grande. E já passou um certo tempo. Então, a gente acaba... A política é muito rápida, né? Então, a gente acaba tendo várias informações na cabeça. Eu vou pedir para averiguar exatamente esse dado. Mas, sobre essa questão de déficit. O recurso da Previdência, ele é retirado de um recurso federal que investe, por exemplo, em educação, em saúde, em segurança. Que são os gastos primários do governo federal. Isso é a nível federal e aqui reflete também no município. E a Previdência já estava consumindo, no ano de 2019, 60% dos gastos primários do governo federal. E a previsão era que, em 2023, ele ia consumir, a Previdência Social ia consumir 80% dos gastos primários do governo federal. Isso acarreta em quê? Uma diminuição de investimento em educação, em saúde, em segurança. Que é justamente de onde sai esse recurso dos gastos primários, para investir nessas áreas que são essenciais. Então, ou se adequava a Previdência, ou se o gasto ia comprimindo. É como um balão numa caixa. Ele vai crescendo e vai comprimindo. E acaba faltando outros aspectos. Verador, mas o senhor não acha que, a nível de repasse, isso também deveria ter uma fiscalização mais adequada? Porque eu acho que, se houvesse uma boa fiscalização em cima disso, nós teríamos, talvez, um superávit e não um déficit. É impossível ter um superávit na Previdência. É impossível justamente por conta disso. É um pacto geracional. É muito simples. As pessoas trabalham para pagar de quem está aposentado. Se o povo está vivendo mal, ou seja, passando mais tempo recebendo, muita gente confunde. Diz assim, ah, eu paguei a minha vida toda. Então, eu tenho que receber que eu paguei a minha vida toda. Mas você pagou para quem estava aposentado quando você estava trabalhando. É, mas que na verdade foi um erro político, nacional, de quando iniciou a Previdência Social. Era um superávit tão alto, mas... Sim, naquela época. Tão gigantesco, que eles pegaram milhões, bilhões na Previdência, construíram a ponte Rio Niterói. É, esse é um problema. Com o dinheiro da Previdência. Antigamente, uma mulher tinha 10 filhos. Hoje tem 1,5. É, o dado é 1,5. E aí, isso gerou a caça ao efeito cascata, que eu creio que pode ir até existir o déficit. Mas eu quero trazer um problema mais... Por isso que eu falo nessa fiscalização mais amiúde. Por quê? Porque eu acho que há muito desvio de finalidade. Mas eu quero trazer um dado ainda mais agora da modernidade, digamos assim, né? Nós sabemos que a Previdência Social é por método de pontuação. Idade e tempo de contribuição. E é diferente. Macho e fêmea. Homem e mulher é diferente. A pontuação da mulher é com menos idade. Ela atinge a pontuação para se aposentar. E a do homem é com mais idade. Que para mim é muito estranho. E aí, me diga uma coisa. Se não me engano, fechou em 65, 62. Isso. E aí, me diga uma coisa. E o cara que agora se diz trans, que agora é mulher, se diz mulher, ele vai se aposentar com a pontuação da mulher? E como é que vai ficar o rombo da Previdência, se tem um rombo? E se eu disser para ti... E se eu disser para ti... E se eu disser para ti... O Reboça gosta de... Marcelo, Marcelo... Aliás, tem uma emenda para... Agora, se eu disser para vocês que eu tenho 70 anos, trabalhei minha vida toda e tenho que me aposentar, porque eu me sinto com 70 anos. E aí? É um velho príncipe. É um velho aprisionado. Eu não tenho 19, eu tenho 70 anos. Mas eu estou curioso. A mulher com quantos anos, Reboça? Não. Existe uma pontuação. É tanto tempo de vida com tanto tempo de contribuição. Mas sempre a mulher primeiro. Aí a mulher, se ela com menos tempo de vida, ela já atinge e somando ao tempo de contribuição, que também é menor, atinge a pontuação para se aposentar. O homem é mais tempo de vida e mais tempo. Foi estabelecido na idade mínima. Foi estabelecido na idade mínima. Na idade mínima. Na idade mínima, não tem nada... A idade mínima é que agora o homem chega e diz, não, eu não sou homem, eu sou mulher. O cara com barba, com pênis, com tudo que tem direito. Não, eu não sou homem, eu sou aprisionado. Eu sou uma moça aprisionada. E aí agora, ele vai ter direito de se aposentar. E como fica o rumo da previdência? Na prefeitura, você sabe como é que está isso? Rapaz, eu espero que não tenha nenhum projeto nesse sentido, porque para mim isso é uma piada. Carmelo, Carmelo, não, lógico que é piada. Ele fez mais um federal. O Rebouça, o Rebouça faz essas pegadinhas aqui no programa, entendeu? É, é, é. Agora, Carmelo... Mas existe federal? Carmelo, não é projeto. Não, não, porque... Porque na prática não existe, não. Não existe, não existe. Tem gente... O cara chegar e dizer que é... Vou lhe explicar como, vou lhe explicar como. E aqui no Ceará já tem. Gente que entrou na justiça e mudou o sexo na justiça. Ah, a justiça que... Mudou o nome, mas não é operário, tem pênis, tem tudo, mas agora é mulher. Mas essa posição... E aí se aposenta como mulher. Tá entendendo? Aí a justiça que deve... Se aposenta? Sim. O bucho é deles. O erro é deles. Eu não vou longe não, meu nobre. Você chega... Olha, se você chegar com o seu nome, o meu nome é José da Silva, e você dizer não, eu não sou José da Silva, eu sou Maria da Silva, e você mudar isso na Secretaria de Segurança em algum canto, é para ser um crime, né? De falsidade, de documentos, inserir informação falsa, documento público e tudo. Mas hoje em dia, na OAB, na hora de você se inscrever na OAB, passou na prova, vai se inscrever. Se você disser, não, eu não quero o meu nome José da Silva, não, eu quero Maria da Silva, é o meu nome social. Sai a sua carteira da OAB com o nome Maria da Silva. É, eu costumo dizer assim, depois que eu vi aquela propaganda da Bruna King, né, e eu vi alguns comentários no Instagram, enfim, das pessoas e tal, eu acho que a sociedade, ela está caminhando para o... eu sempre digo aqui, né? Pois foi. Não, não entrando na questão religiosa. É uma distopia, é uma distopia. Não, não entrando na questão religiosa, mas eu acho que tem um grupinho aí que tem umas ideologias que querem confundir e querem pregar de uma forma que eles estão... Imposição. Imposição. E essa questão do Burger King é muito bem lembrada, isso é um absurdo, é vergonha. Você pode fazer o que você quiser dentro de quatro paredes. Agora, impor um assunto que não é de criança, para criança de 5, 7, 10 anos de idade, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Não tem que ser como ativo. Camelo, eu noto em você que você, apesar da sua pouca idade, vamos dizer assim, com todo respeito que eu já te falei, eu acho que é perceptível para o Márcio e para o Rebouça também, você me parece uma pessoa muito inteligente, muito articulada nas suas colocações, nas palavras e tal. Quando você chegou na Câmara Municipal de Fortaleza, como é que foi? Como foi? Porque eu sei que lá tem muitos canalhas que gostam de fazer graça, vamos dizer assim, como é que foi a sua recepção lá? Eu acho que depende muito da pessoa, sabe? Eu nunca fui afetado com comentários, sabe? Mas houve, houve vários. Não, eu fui bem recebido. Foi? Fui bem recebido. Assim, obviamente tem as brincadeiras, alcaçula e tal, e tal. Mas eu tento enxergar de uma forma carinhosa, entende? E eu sempre fui muito bem recebido. Os vereadores aí de cabeça branca que tem mais experiência do que eu, eu chamo carinhosamente, professor, professor... Vou lhe dar um conselho. Uma relação, né? Vamos mudar a sociedade. Mas isso aqui, agora ele falou uma coisa... Não, mas eu estou... Mas sério, me permita, ele falou uma coisa aqui que é... Senão eu não seria eleito. Ele falou uma coisa aqui que é pura verdade. As pessoas, quando um homem, uma mulher, um cidadão, ele tem uma postura firme e coerente, as pessoas respeitam. Por exemplo, eu sou filhado patriota, todo mundo sabe, né? Eu me convidaram e eu inventei, me candidato a ter vereador na última eleição, faltando 50 dias, né? Infelizmente não ganhou, mas é um candidato... Mas eu estou muito feliz, tirei 400 votos, meu amigo. É um candidato excelente. Só fiz dizer que era candidato, não saí na rua perto da mão e ninguém, não tive nem tempo. Fiquei muito feliz. O que eu quero dizer é o seguinte, quando o meu partido resolveu apoiar o Sarto no segundo turno, o presidente do partido me ligou e disse, ó Carlos, doutor Carlos, nós decidimos aqui a cúpula do partido após o Sarto, nós sabemos que o senhor não vai apoiar. Eu não precisei nem dizer que não ia. Nós sabemos que o senhor não vai apoiar, então fique à vontade, isso é o que eu digo, então você fez certo, que eu não vou apoiar. É coerência. É coerência. Com licença. Nós vamos falar da Xenon e Nédes, a loja que vai até a sua casa. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso, aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e Nédes. A sua loja tem qualquer tipo de acessórios. Qualquer acessório, partiu do Nédes, Xenon, a multimídia, alto-falantes automotivos de porta, o que você precisar para o seu carro. Ah, você está a som também. Som também. Tudo em acessórios. Isso filme também ou não? Isso filme também. Isso filme. Explica para a gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funcionam, como é que é o sistema de uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, que é a Ultra LED, consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E aqui, o que nós temos aqui, Marcelo? Vai falando aí, Marcelo. Aqui temos o alto rádio, certo? Que hoje em dia ninguém usa mais CD, cabuço para CD. Hoje em dia quer o pendrive, Bluetooth, auxiliar e cartão de memória. E, Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos lá? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de R$ 200,00, a gente está fazendo ela R$ 150,00 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então, liga agora. Liga agora, não percam a oportunidade de receber o orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. E se você tiver um orçamento maior do que ele passou para você, é só... Marcelo, eu tenho um orçamento aqui para confrontar contigo, vocês mandam lá o orçamento, ele vai fazer o quê? Cobrir a proposta. Então é só ligar, né? Só ligar. Xenon LED, Xenon e LED, só ligar todos os tipos de acessórios. Então não percam, hein? Xenon. Vamos lá, Rebouça, voltando aqui para a sua pergunta. Não, na verdade, eu vi nas redes sociais esses dias agora, que o prefeito de Fortaleza quer colocar ao lado da bandeira nacional, da bandeira do Estado, da bandeira da Prefeitura, uma bandeira LGBT. Absurdo. É um novo Estado, é um Estado LGBT que estão criando. E eu quero saber a opinião do vereador Carmelo sobre esse tema. Carmelo, isso você vai responder agora, quando nós voltarmos no segundo bloco. Fiquem aí, fiquem ligados aí em casa. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Poço das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciere. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas seis suítes. Isso mesmo que você ouviu, seis suítes. Você vai se hospedar numa mansão como essa e vai se sentir praticamente na sua casa. Gostou da Mansão Maciere? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, quer se hospedar? Arrasta pra cima. E aí E aí E aí E aí E aí